A Liga nasceu da necessidade de um projeto muito antigo, que existia na Liga muito antes de eu entrar, que era desmaterializar os relatórios dos árbitros. Esse projeto, na altura, a tecnologia não estava lá, simplesmente, ainda estávamos na era dos 3310 e do GPRS e dos PDAs e o projeto acabou por cair por terra. Entretanto, com a mudança da direção da Liga e com a entrada do nosso presidente Pedro Proença, o paradigma mudou e ele lançou-nos o desafio de desmaterializar não só os relatórios dos delegados, como o relatório dos árbitros. Nós, rapidamente, percebemos que não fazia sentido fazer só delegados e árbitros, mas abranger também os clubes, até o público e as mídias, numa tentativa de desmaterializar completamente aquela parte do jogo que nunca ninguém tinha querido mexer. O futebol é um desporto de paixões e é muito visceral e é impossível não trabalhar no futebol sem ter esse género de entrega. O esforço é tão grande e a recompensa também é tão grande que, basicamente, tem de ser fora da caixa. Logo, ainda por cima, tudo aquilo que nós fizemos, fizemos diretamente ligados às pessoas do futebol. O relógio fizemos com o... O conceito foi todo desenvolvido em testes reais em jogo com as equipas de arbitragem, com os tablets que foram desenvolvidos com os delegados em jogo. O portal de clubes foi feito com os clubes e as equipas que apoiaram completamente o projeto e houve uma entrega gigantesca de toda a gente e isso, para quem está do meu lado, também é muito motivador ver que um projeto é consensual, de forma avassaladora e que tem funcionado tão bem e a prova que funciona tão bem é que, se calhar, há muita gente que só sabe que isto está a acontecer num stand na Web Summit, porque, normalmente, só se sabe quando a coisa couve muito mal, por isso, se calhar, o silêncio é a prova que ele tem funcionado de forma impecável e, neste momento, já temos mil e quinhentos jogos, uma época, quase uma época e meia sempre online, com SLA de 5 segundos, 10 segundos, uma coisa doida e tentar também dar algum foco às pessoas, às muitas pessoas que trabalham para o futebol acontecer em Portugal, nos bastidores, que muita gente não fala neles e a minha intenção foi, e da Liga, foi dar ferramentas para dar mais condições a quem trabalha no futebol.